Em que medida é que esta série poderá ser diferente? Vai ter alguma interatividade com o público. Aproveitar a nova plataforma, I5. Acho que estou a dizer bem. 5i? Sim. Mas estavas quase lá. Ihhh, I5! Tu foste mais... E lá vão 5. Venham mais 5. De uma assentada que eu filmo já. O meu convidado de hoje ficou conhecido no papel de padre Amaro. Diz que se não fosse ator, seria taxista para transportar histórias diferentes a cada banda grada. A sua história de vida também daria um belo filme. É dada ao desporto, mas agora é um empresário de sucesso, um homem de família, na nova série da RTP1 Água de Mar. Com um forte sentido do humor, Jorge Currula. Bem-vindo ao Solviste. Tu assustaste-me. Tu misturaste ficção com realidade. Eu fiquei baralhada às vezes. Eu fiz... Ah não, eu. E ele faz isso. Ah não, eu. O que é que te levou a pensar que podias ser um bom advogado? Ah, achei que ias ser um bom ator. E eu ia já dizer, não, nada me faz pensar que eu sou um bom ator. E que piada é que isso poderia ter? Toda. Logo, a ideia de ser advogado tem muita graça. Eu na altura, eu fui para a advocacia, porque toda a gente ia para a advocacia, porque era o que tinha mais cidades profissionais. Pronto, eu engano. E também por respeito aos meus pais, só por isso. E quanto tempo é que conseguiste respeitar os teus pais, até de si diz isto não é para mim? Foi, foi, eu sou muito respeitador. Estive lá imenso tempo. Foram cerca de um primeiro trimestre. Um trimestre? Um trimestre só. Um trimestre. Depois comecei a faltar, ora eu ao cinema, ou eu ao... Enfim, baldava-me. E só ia algumas cadeiras que achava mais alguma graça. Aquelas mais de debates e de mais subjetivas, interpretativas, essa eu achava graça. E depois chamaram-me para fazer um casting e eu disse que foi, que era a minha última vez que há um casting. Esse casting foi o casting do Romeu e Julieta? É, foi. Infelizmente fiquei. E a partir daí nunca mais tiveste de pensar em advocacia ou achas ainda hoje que se calhar até tinhas dado um bom advogado? Se calhar até tinha dado um bom advogado. Acho que algumas pessoas mereciam ser processadas. Serias um advogado de acusação? É. Porquê? Tens mal feitiço? Acho que tenho um bocadinho. Acho que não, tenho um bocadinho mal feitiço. À primeira vista, à primeira impressão ou quando já conheces bem uma pessoa? À primeira, à segunda e quando já conheces bem uma pessoa. Sempre. Não, sei lá, mal feitiço, eu acho que muitas vezes, eu considero, eu acho que, acho não, tenho certeza, até porque algumas pessoas que tinhas bem íntimas e já me chamaram a atenção e eu reconheço que tenho um bocadinho mal feitiço, mas muitas vezes as pessoas, numa primeira abordagem, misturam mal feitiço com profissionalismo e profissionismo, que eu acho que sou. E nos primeiros, nos trabalhos, nos primeiros tempos, as pessoas tendem a, enfim, ficar um bocadinho mais desleixadas porque estamos a iniciar um projeto e eu sou precisamente o contrário. Eu acho que no início do projeto é que as pessoas devem ficar com muita alerta e mais, serem mais profissionistas. E só depois é que descomprimem, não é? Sim, eu acho que sim. Já depois quando as coisas estão em velocidade de cruzeiro, que já está tudo estabelecido e orientado, é que sim, aí já podemos largar um bocadinho a exigência, mas no início é preciso estar muito atento e ser muito exigente. Eu sou um bocadinho assim e às vezes não reajo bem com a incompetência. E pronto. E solto um bocadinho, lá está, o mal feitiço vem ao de cima. Como é que tu reages à incompetência? Insurges-te ou ficas fechado? Não. Quem me dera fica fechado muitas vezes. É? Explodes? Explodo. Muitas vezes sou um bocadinho agressivo, às vezes, nas minhas explosões. Gostava de, às vezes, já faço mais isso, isso vem com o crescimento, com a idade. Eu gostava de não ver isso como um desleixo, porque também pode ser, não é? Nós ficamos um bocadinho mais desleixados, deixamos andar e já não nos insurgimos. Mas eu gostava, às vezes, de respirar um bocadinho melhor para conseguir argumentar de maneira mais pacífica com as pessoas. Estás em gravações da nova série da RTP1, Água do Mar. És o distinto Henrique Barahona. Já lhe descobriste as manhas? Algumas. Esta série está, nesta altura, ainda muito no início e está focada na praia e nesses núcleos, de maneira que o meu núcleo vem depois com a história da, acho que já se pode dizer isto, da escola de arte e mais para a frente. De maneira que, para já, é só uma pequena introdução do personagem, mas já tem algumas cenas bastante fortes. Por isso é que eu digo que estou ainda a apanhar algumas manhas, porque são cenas já muito intensas e tento, pelo menos, estar com convicção. Quem é este homem? De barba e bigode, presumo? Sim, eu vou-te dizer que por um motivo de força maior, porque este personagem, eu pela primeira vez estou a fazer um personagem que é mais velho que eu. Eu tenho 36 anos e sempre fiz personagens mais novos. Tens cara de gaiato? Tenho cara de cachopo, exato. E este personagem, lá está. Acho que pedia uma imagem um bocadinho mais sóbria, mais serena, mais madura. E a barba ajuda-me a construir o personagem e acho que me dá um ar um bocadinho mais distinto. É, alguma seriedade. Alguma seriedade, me empresta-me alguma seriedade. Isto não é seriedade, isto é seriedade. É impressionante. Isto é uma coisa, isto é taxista? Isto é taxista, isto é um homem sério, um braona. Isto ajuda-me. Alguns rostos do elenco são de familiares, por exemplo a Mafalda Vilhena, com quem já trabalhaste. É mais fácil trabalhar com atriz e atores com quem já contracionaste ou há desvantagens nisso? Acho que não. Depende-se deste mal com essas pessoas. Se não encaixaram-se, não houve química, é isso que eu quero dizer. Se essas pessoas também têm mau feitiço, não sei. Mas em princípio é sempre uma vantagem. Mas é sempre bom também trabalhar com pessoas diferentes. Quero dizer que vais ter surpresas e também te dão coisas novas. E isso também te dá estímulos diferentes e leva-te a fazer coisas diferentes. Em que medida é que esta série poderá ser diferente? Há aqui uma história, pelo menos que eu não me recordo de ver assim nos tempos mais próximos, que é uma escola de artes, com castings a nascer, à procura de novos talentos. Quer dizer, já vimos isso em programas de televisão, de entretenimento. Agora, em ficção, não me recordo assim de repente de ver. Agora que és pai, não te aflige a questão da estabilidade? Não, não, não penso nisso. A sério que não penso nisso. Também tenho a felicidade de... Quando a minha filha nasceu, eu estava a fazer teatro e televisou ao mesmo tempo. Quase não tinha tempo nenhum. Mas nós adaptávamos os horários dela de maneira que ela, coitada, adormecia como se tivesse ido para o after hours. Só há uma, duas da manhã é que a pinhamos na cama. Mas lá está, eles adaptam-se aos nossos horários. E nós conseguimos sempre conjugar as coisas. Sinceramente, não penso nisso. Acho que a única responsabilidade que me deu, ou que me acrescentou, foi... Eu sei que ela vai ver algum destes trabalhos. Quanto mais não seja, daqui a uns anos no YouTube vai ter curiosidade de ver... Deixe-me ver a canastriz que o meu pai andou a fazer. Porque os meus colegas estão-me sempre a chitiar na escola. Coitada, vai ter que levar com esses números. Ou não. Se calhar muda de nome aos cinco anos. Não. 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 E tenho essa... Penso nisso e quero que ela veja, pelo menos, algumas cenas boas. Tu és pai há cerca de um ano e meio. 19 meses, 3 dias e 12 horas. Ainda é uma novidade para ti. É, é. Todos os dias, porque eles crescem, coitados. É, eles crescem. Se há dias, se às vezes há uma semana que eu estou mais ocupado e não estou tanto tempo com ela, que me dói, que me parte do coração. Mas é sempre engraçado estar-se em algum período em que não estás e de repente, quando chegas e notas de repente num espaço... Às vezes é uma semana, não é preciso mais. Às vezes três dias. Tem uma fala nova ou tem um gesto diferente de dança e é engraçado ver-se de repente olha, ela já faz isto. É que giro. Há dois dias não fazia. Isso é bom vê-la crescer. Vê-la crescer. E porquê que a paternidade, então, é uma montanha russa? Faste tu que disseste isso. Foi. Por causa disto. Porque ela proporciona-me acontecimentos raros quase todos os dias. Que é uma felicidade enorme. Tu, cada vez que saís de casa com a Beatriz, levas a máquina fotográfica que tanto aprecias contigo. Gosto de brincar muito com isso e também tenho um portfólio gigante. Todo o crescimento dela, ainda antes de nascer, de fotografias que eu acho fantásticas, embora seja suspeito, mas que ela é uma modelo muito disciplinada e espontânea e fantástica. O facto de tu teres crescido entre os 5 e os 12 anos sem referência paternal, faz com que tu sejas hoje um pai mais exigente? Se calhar sim, faz. É? Sim. Por perceber o quão falta me fez, tenho essa preocupação de estar muito presente. Eu acho que se calhar não tivesse passado por isso, se tivesse tido os pais nesse período muito presentes, ou presentes, ponto, se calhar não estava atento, não estava desperto para isso. Acho que isso, sim, me tornou mais exigente, mais atento e abdico de coisas minhas para estar muito presente com ela. No fundo acaba por ser uma descoberta tua. Não é? Sim. Porque sem referencial acaba por ser como é que eu serei como pai. Sim. É um pouco assim? Sim, ou como é que eu não quero ser como pai. Sim, se calhar é um bocadinho assim. Digamos que a minha filha ajudou-me a fazer um bocadinho psicanálise. Agora eu já tenho ido a alguns, mas acho que pronto, lá cheguei à conclusão que parte sobretudo de nós. Sinto que tenho crescido muito nos últimos cinco anos, sim. Eu acho que tenho aprendido muito nos últimos tempos, tenho crescido muito, tenho pensado muito no meu passado e não sou nada rancoroso. Eu acho que estou a resolvê-lo muito bem. Andas menos revoltado? Não, isso não. Não? Não, isso não. Lá está, venho do meu mau afetio e da minha exigência. Não. Esse revoltado ainda não o consegui controlar. O teu destino mudou radicalmente aos cinco anos com a morte da tua mãe. As imagens que tens dela foram construídas depois disso, com as memórias que os outros tempestaram? Sim. Sim, infelizmente não tenho memórias. Tenho memórias de situações, de brincadeiras. Quando era pequeno, se calhar vozes, mas a memória e a imagem infelizmente não está presente. E has dado a procurar as fotografias dela? Sim, mas as fotografias, enfim, é mais uma imagem de uma pessoa que eu olho para a cara e de facto é uma pessoa estranha, porque como não tenho memórias, não há memória afetiva, não sinto grande efetividade pelaquela fotografia, pelaquela imagem, pelaquela imagem. Enfim, só me levanta questões de como é que eu seria, como é que eu reagiria a olhar para a fotografia da minha mãe, porque como lá está, não tenho essa memória, não tenho... é como se estivessem apagado a memória, sim, de facto, de infância da minha mãe. Falta-me isso, falta-me esse... falta-me a mãe. Sempre fizeste muitas perguntas? Não, acho que fiz uma, uma fundamental, se calhar fiz, sim, sempre fiz muitas perguntas, mas acho que se resume a uma única pergunta, que é como é que eu seria se tivesse mãe presente. É óbvio que fui pegado pela minha avó, que é considerada segunda mãe, mas nunca é a mesma coisa. E a pergunta fundamental que eu faço sempre é como é que eu seria se tivesse tido uma mãe presente. Um filho que perde a mãe aos cinco anos fica sempre preso a essa memória de perda? Sim, fica, acho que fica. Até hoje, lá está, se eu faço a pergunta e não tenho a resposta, não é? Porque como não tenho a resposta, é sempre uma hipótese de se, 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 como é que seria, como é que eu seria, se seria a mesma pessoa, se seria ator, que é para mim o fundamental, que é aquilo que eu sou. Se o meu percurso seria o mesmo, com certeza seria diferente. Por isso é que esse acidente na minha vida transformou o meu percurso, transformou aquilo que eu sou e por isso é uma pergunta que ficará sempre no ar. Quando tu falas abertamente da tua vida e se denota que ainda não resolveste muito bem estas questões com o teu pai, como é que o teu pai reage? Acho que ele próprio faz uma interospeção, tal como eu tenho vindo a fazer e acho que ele reconhece os erros mas como é uma questão que a única forma de resolver é perdoando, eu isso já fiz há muito tempo, uma questão de amor, porque isso nunca esteve em causa, nunca. Há contingências da vida, lá está, há coisas que eu fui percebendo que às vezes as pessoas não fazem aquilo que querem, é normal, são colocadas... E para uma criança as coisas são sempre mais lineares, não é? São mais objetivas. Sim, porque é que as coisas não são assim disparate, não é? E eu entretanto cresci e percebi também pela minha vida que às vezes tenho que tomar caminhos que não quero e percebi que ele foi conduzido a caminhos que ele com certeza não desejava para ele, nem para os filhos. Enfim, é sempre subjetivo falar da dureza da vida, da nossa vida ou dos outros e fazer comparações, mas foi uma vida muito dura a dele, sempre a trabalhar desde muito cedo, como acontecia na altura. Com toda, sim. Com a maioria dos portugueses na altura começou a trabalhar muito cedo, aos 17 anos, e que saiu de casa dos pais e veio viver para Lisboa, teve uma vida muito... Forçada. Muito dura. Quando as coisas são pacificadas através do perdão, através do amor, sobretudo, fica tudo tranquilo. Embora se levantem sempre questões e haja sempre alguma revolta, mas não há recalcamento, isso é importante. E que trabalho é que ele faz agora como avô? É muito levado, embora não tenha muito tempo ainda, ainda que seja reformado, mas continua a não ter muito tempo. Mas eu acho que... Eu vejo isso nele. Eu acho que ele tenta compensar. Mas não é a mim. Sinto que é isso que é muito feliz de ver, que é tentar compensar-se com a Neta. Os vossos abraços são calorosos? Existe esta parte física? Não. Lá está, ele também não foi criado dentro desses laços familiares afetuosos no sentido íntimo, de afeto físico, mas não é necessário um grande abraço ou um grande beijo. Nós entendemos muito bem nos silêncios e nos olhares. Tendo tu sido privado da presença da tua irmã na infância, que relação é que tu tens hoje com ela? Temos uma relação como se não nos tivéssemos separado. E não estamos muito juntos. Às vezes temos períodos em que estamos um mês afastados, mas tentamos compensar o tempo que não tivemos juntos. E é como se tivéssemos partilhado beliche toda a vida. Se tivéssemos escolher um papel para ela na tua vida, quem é que ela seria? É uma segunda mãe. É uma segunda mãe? Uma confidente também? Sim, também. Ela é seis anos mais velha que eu e eu, se tinha cinco anos, ela já era mais consciente. Quando a minha mãe morreu, de maneira que sofreu muito mais e tornou-se uma pessoa mais fechada. Nesse sentido, enfim, eu estava mais defendido. Que importância é ter uma mulher na vida de um homem como tu? Toda. Toda. Vocês, pronto, este vai ser o elogio às mulheres. Vocês são, de facto, seres extraordinários e eu tive a felicidade de, enfim, não tive mãe, mas tive uma avó, uma triarca absolutamente fantástica e tenho a Paula, que é uma mulher que eu amo. A Paula deixou de ser só a tua mulher para ser também a mãe da Beatriz. Dentro de ti, qual destes lados é que pesa mais agora? Ela nunca será, em primeiro lugar, a mãe da minha filha. É a minha mulher, é a minha companheira, no sentido mais abrangente que conseguirmos dar. E depois, ainda por cima, é a mãe do ser mais extraordinário. Acho que nos complementamos. Ao longo deste período, já conhecemos o pior de cada um e já sabemos com o que contar. Mas ainda há surpresas, às vezes. Ela é muito mais atenta e é também, eu acho, mais inteligente que eu. Mas também é mulher, quer dizer, faz todo o sentido. O que é que faz da Paula a mulher da tua vida? Já temos passado por várias dificuldades. Obviamente que a nossa filha é importante, mas foi ao longo já destes anos percebermos o que é que cada um é e o que é que quer fazer da vida e queremos fazê-lo em conjunto, porque faz sentido. As coisas vão-se construindo e vão-se adaptando. E é nessa desarmonia que as pessoas vão construindo o amor, se é que isto existe. Mas nós temos esta consciência e acho que é com esta consciência que somos felizes. Fazias ideia que a paternidade era isto? Não, não, só fiquei extremamente assustado e borrado de medo. A sério? A sério. Vou-te confessar que quando estava num hospital e obviamente também estava mais preocupado com a questão da saúde da Paula, mas há aquela coisa de passarem os bebés para o colo e dizerem pai, eu disse não, 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 não. Deixa-te estar aí, está bem. Límpia. E veja, se ela está bem de saúde, eu para já fico aqui, eu já voltei com ela. Depois, entretanto, estive 45 minutos com ela no corredor do hospital a chorar, porque ela não se calava. E foi... Foi o teu estágio? Foi o meu pós, a minha pós-graduação. Em que é que a pequena te tem transformado? Ai, uma pessoa sem dúvida mais feliz, mais sorridente, com mais vontade de viver, eu acho. Se calhar havia alguns, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de dormir e ela descola muitas vezes com uma espátula da cama, com uma mola, faz-me ter molas nos pés e ter mais vontade de viver, de aproveitar o dia. Sei-se da ideia. O que é que pedes à vida, Jorge? Que as pessoas que me são próximas tenham orgulho em mim. Isso é para mim o que me deixa feliz. Gostas de fotografia e gostas de ser fotografado? Não, 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 gosto de estar deste lado. Não, 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 agora vais ficar deste, porque os nossos seguidores no Facebook não me perdoariam se eu não tivesse uma foto com o Jorge Currula. Vamos lá. Com o bigode de Henrique Paraona. Aqui está ela. Vamos enviar para os nossos seguidores. E já está, Zucca. E já sabem, agora é só veres Água do Mar, a nova série da RTP1, com Henrique Paraona, a.k.a. Jorge Currula. O que é que surgiu primeiro? O desejo de ser humorista ou o desejo de ser ator? Porque tu tinhas um grupo de teatro onde faziam skates cómics, não era? Ah, sim, inspirados nos Monty Pythons e no Mr. Vinaldo. Mas não tinhas vontade de ser humorista? Vou-te vir pela reação. Já, porque eu às vezes tenho graça, outras vezes exagero e deste ter graça. Portanto, o humor é uma linha muito tênue. E eu acho que em Portugal, eu adoro humor nos Estados Unidos, gosto muito de stand-up, mas feito nos Estados Unidos, cá vai-se fazendo mais, mas ainda se reage muito mal, não se pode brincar com todo tipo de coisas. Eu acho que o humor vale tudo, desde que tenha graça. Quem é o teu humorista favorito? Eu não gosto de dizer humorista, porque é literalmente assim, o meu idiota preferido português é o Rui Unas. Embora ele seja, às vezes é um bocadinho mais Rui, dá menos. Acho que é bom para a tua carreira. Em que circunstâncias é que o humor te serve de refúgio? Em quase todas. Em quase todas. Primeiro, por uma questão pessoal, por tentar, por não saber reagir a questões mais afetuosas, ou por aí diante, depois por uma questão profissional, às vezes dá jeito. Portanto, quando estás com falta de jeito, normalmente recorres ao humor? Normalmente sim. Mas eu acho que é uma coisa que eu faço usar muito o sarcasmo, ou a ironia, e às vezes tenho uma certa graça. Outras vezes as pessoas ficam olhar para mim, a pensar o que é que se passa com ele. Se calhar falamos com outra pessoa, ou se calhar ele é só parvo. Valeu a pena vir ao só visto? Sim, valeu. Quer dizer, não sei, vou ver em casa, vou ver como é que vocês editam isto, ver se fazem um bom trabalho. Nós fazemos sempre um péssimo trabalho. Eu sei, por isso é que eu fiquei um bocadinho reticente, tipo, para não vir. E é a última da hora de decidir. É a última da hora de decidir vir. Não, vou-te confessar que foi uma entrevista que eu não estava, foi surpreendente pelo menos para mim, espero que seja para vocês. Olha que piruzera. Ah, Jorge Corrula, surpreendente, sim senhora, no só visto. Muito obrigada por esta entrevista. Gostei muito. Ai, é outra. No só visto é tudo. Boa tarde.